Oi meninas, tudo bem? Hoje tem mais Dica Fashion aqui no canal Dica Fashion e com estilo pra gente ficar ainda mais bonita A gente vai fazer 5 penteados de você usar o seu scrunch no seu cara Vocês já sabem que os anos 80 e 90 estão de volta, né? E esses scrunchs voltaram com força total Então vamos pro primeiro penteado? Sim, e para decidir quem vai fazer o primeiro penteado nós vamos tirar Joaquin Pooh Joaquin Pooh Você Ganhei, então eu começo Meninas, já soltei o meu cabelo e agora eu vou começar o primeiro penteado Vou pegar aqui meu scrunch E com esse penteado você pode ir pro cinema com as suas amigas, pro shopping, pra escola e pra diversos lugares Ele é lindo E ele fica assim Muito lindo, né? Agora eu vou fazer o segundo penteado que é bem prático É um rabo de cavalo E é bem lindo Ficou assim Gostaram? Eu amei E você? Eu também Ficaram lindos E agora vamos pro próximo penteado E agora vamos para o terceiro penteado que também é muito bom Nós vamos fazer um coquinho Super prático pra você também sair E ele fica muito lindo também É bem facinho de fazer Fica bem viscogão Ai meu Deus Gente, ficou muito diferente Ana Lara E agora? Qual penteado lindo que você vai fazer? Eu vou fazer um penteado bem fofinho Que é tipo um rabo de cavalo de lá Bem prático Bem prático Adorei E vocês gostaram? E pra encerrar com chave de ouro A gente vai fazer um penteado de BFFs E aí? Vamos lá? Uhum Vai ficar muito lindo Verdade Qual penteado você mais gostou? Deixa aqui nos comentários que a gente quer saber a sua opinião E você? Qual você mais gostou? Olha O que eu mais gostei Foi o rabo de lado Porque ele é bem prático E dá pra sair pra vários lugares com ele É O que eu mais gostei Foi aquele que você fez aqui em cima O rabinho? Uhum Ah, eu também amei muito aquele Eu sou fã desse penteado Já vou usar pra ir em todo lugar Eu tô Prontinho, meninas E aí, meninas Gostaram dos nossos penteados? Eu amei E se vocês gostam de vídeos assim Coloca aí nos comentários E deixa o seu like Porque ele é muito importante pra gente E também se inscreva no canal E ative o sininho Pra gente não chegar aos 3 milhões Uhul Beijo, meninas Hashtag 3 milhões Obrigado E aí E aí E aí E aí Obrigado.